AJ Wesley, The Best Original Eu não posso acreditar Nesse amor que surgiu assim Sem tempo, sem lugar Tento esquecer Eu não consigo mais Vem, meu amor, minha vida Você é tudo pra mim Me abraça, por favor Nunca mais te direi que não Nem vou te abandonar Busco uma razão Não posso acreditar Nesse amor que surgiu assim Sem tempo, sem lugar Tento esquecer Eu não consigo mais Vem, meu amor, minha vida Você é tudo pra mim Me abraça, por favor Nunca mais te direi que não Nem vou te abandonar Nem vou te abandonar Eu não consigo mais Eu não consigo mais Vem, meu amor, minha vida Você é tudo pra mim Me abraça, por favor Nunca mais te direi que não Nem vou te abandonar Eu não consigo mais Melhor seguir Melhor seguir o coração Melhor seguir o coração Mano pro hopefully Amém Me matem Eu não consigo mais Busco uma razão Melhor seguir o coração Eu não consigo mais Eu não consigo mais